Música De pouco nós estamos em casa Feliz de estarmos juntos mais uma vez E vocês que conhecem o nosso trabalho Cantem conosco Esse show é pra vocês Música 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 O Senhor Está em casa Música Fazer a luz Do meu viver Música É o louco da vida Faz a paz o mundo Acordecer Por isso estou aqui Para lhe servir Luz da vida Minha vida Música Me leva em seu caminho E mostra a sua bondade Confio em seu auxílio É pleno de bondade o Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Ele está no comando O meu dia a dia Para despertar até o ano e crescer Ele tira os respiros Já fora em seu braço É o melhor amigo que alguém pode ver O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Está no comando Confio em seu auxílio É pleno de bondade o Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Ele está no comando O meu dia a dia Para despertar até o ano e crescer Ele tira os espinhos Já fora em seus braços É o melhor amigo Que alguém pode ver Ele está no comando O meu dia a dia Para despertar até o ano e crescer Ele tira os espinhos Já fora em seus braços É o melhor amigo Que alguém pode ver O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando O Senhor O Senhor É o Senhor Volto O Senhor